A sucessão de programas televisivos, de que é autor desde a década de 1980, até aos nossos dias, quase sem interrupção, fazem de Herman José um caso singular de longevidade televisiva. As muitas personagens que criou e interpretou permanecem até hoje na memória coletiva, bem como frases e expressões que, repetidas de episódio para episódio, entraram na fala do dia-a-dia dos portugueses. Estou a lembrar-me, não havia necessidade do Diácono Remédios, isto também não é do Norte, ou onde é que estavas no 25 de Abril. Humorista notável e improvisador de destaque, Herman José desempenhou um papel pioneiro da apreendação humorística de espetáculos, na televisão e ao vivo. Como autor, ator, apresentador, realizador ou produtor, participou numa grande diversidade de programas. Formou e influenciou sucessivas gerações de atores. Recebi um telefonema de um homem, que era então Presidente da República e que esteve aqui nesta, a ser homenageado precisamente neste sítio, chamado Mário Soares, que era uma personagem única, que me ligou a dizer, é pá, vocês já viram o que lhe fizeram, pá? Chegaste-se um maluco, pá? O Herman José, eu não posso fazer nada, Sr. Presidente, pô, chateu-me, que não sei o quê, que estou ingerido. Você aguenta-se, está a ouvir? Aguenta-se que isto depois dá, isto mais tarde ou mais cedo, pô, fica, dá a volta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Adeus, adeus. Fico, ai, que giro. Isto quer dizer que de vez em quando há uma voz que vem do alto e que põe as coisas no sítio. Ora bem, passado 4 anos, 1992, volta-me a ligar o Mário Soares. Está bom, pá? Estou. Você quer ser condecorado? Eu gostava, Sr. Presidente. Está bem. Olha, veja lá, ir para a parte 10 de junho, pá, aquilo vai ser uma coisa no São Carlos. Mas não sou ainda tão novo. Qual novo, pá? Você já merece tudo, pá. Eu fortei ainda na semana passada, me fortei de rir consigo, pá. Adeus. Adeus. Quero-vos agradecer muitíssimo esta honra imensa. E agora vem a parte intelectual do discurso, se me permite, Sr. Primeiro-Ministro da Cultura, já que estamos a falar de cultura. Há um rapaz que escreveu umas coisas e que ganhou um prémio Nobel chamado Otávio Paz. Há muitas coisas nele em que eu me revejo, menos nesta. Ele disse um dia que os prémios domesticam o Criador Independente, cortam as asas do inspirado e castram o Rebelde. Pois eu discordo. Eu acho que estes momentos alimentam o amor próprio, dão asas para que não deixemos de voar e carregam-nos as pilhas da rebeldia. Muito obrigado por isso. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL